Para o gerente deste posto de combustível em Porto Velho, a forma de reajuste dos preços dos combustíveis adotada pela Petrobras em que não se espera o final do mês para reajustes e sim quando sente-se o reflexo dos preços no mercado, tem sido ruim para os empresários do setor. Isso é ruim, porque os postos não podem se programar mais, não há um planejamento porque agora é um reajuste diário, então a gente pode ser pego de surpresa todos os dias. As variações diárias, segundo o gerente, refletem nos preços e são alvos de muitas reclamações dos usuários. Nós sempre deixamos claro os custos que nós estamos tendo, tanto os custos no aumento do produto quanto os custos operacionais, e nós estamos trabalhando mais com atendimento hoje e também segurando o preço para não afetar o consumidor, afinal. Já pesquisas da Universidade Federal de Rondônia apontam que o preço do combustível na capital aumentou até 5% em agosto, mas que esse aumento não é sentido de imediato no bolso do consumidor. Quanto ao preço do combustível aqui em Porto Velho, ele está equiparado com outras capitais. Por exemplo, estivei recentemente em Curitiba, em muitos postos o preço do combustível era mais alto do que aqui em Porto Velho. Isso reflete então que há uma grande concorrência também aqui na cidade. A Petrobras anunciou o preço da gasolina nas refinarias em 2,5% e o diesel em 2,4% a partir desta terça-feira. O consumidor tem percebido aumentos sucessivos nos preços dos combustíveis desde o mês de julho, quando o governo federal iniciou a correção do imposto Piscofins sobre os produtos no mês passado. Tanto que a diferença no preço do combustível, da gasolina principalmente, chega a 50 centavos. Então se conta preço de 4 reais o litro e também conta preço de 3,50. Então quanto mais o consumidor pesquisar, melhor, ele vai encontrar um preço melhor. Já o etanol não tem sido muito procurado pelos consumidores. Em Porto Velho, muitos postos de combustível deixaram de ofertar o etanol. Especialistas afirmam que só é recomendado quando o custo-benefício estiver abaixo de 70%. O cálculo de custo-benefício entre os combustíveis demonstra que pelos preços médios, o preço do etanol corresponde a 87% do preço da gasolina comum. Levando-se em conta que o preço médio da gasolina comum é de 3,82 reais, então o preço do álcool deveria ser de, no máximo, 2,68 reais. Nós constatamos que o uso do etanol não é ainda muito bom, porque o desempenho não vai ser na mesma altura da gasolina.